O Showtime está com a Ultra, com a Ultra, das 18h às 20h, na MFM. Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente, e o rap agradece. Eu e os meus pesadelos, ok, ok, sou eu e os meus pesadelos, mas sei que o Deus cuida de mim, missão cumprida, né? E a missão cumprida, graças a Deus. Acho que as ligações vão parar. São neste momento 19h43min, e nós temos aqui na casa o Landerfo e Maradona, eles que são os dois concorrentes às batalhas do Freestyle, hoje aqui no Ring Showtime. Sorriam, que dentro em breve começam as nossas edições fora do estúdio. O governo vai trabalhar, manter a fé e a esperança sempre, os decretos estão cada vez a vir mais melhorados. Então, ok. O Congo tem uma forma especial de me dizer cala a boca, que eu admiro muito. Vamos lá, vamos lá, olha o tempo. Lander, estás fixe? Sim, eu estou fixe. Bem-vindo ao Showtime, sim? Ok, obrigado. O que é que tu tens achado das nossas batalhas do Freestyle? Batalhas do Freestyle, eu tenho achado o B-Dope, e a W-D-Niggas que tem skill, habilidades de dropping, e eu gosto do B-Dope, por isso é que eu vim aqui também tentar dar o meu melhor. Ok, falaram muito bem de ti, sabes, eu estou aqui com uma esperança de que hoje a casa cai. Não, a casa vai cair. Ok. Não importa a outra, se for do chinês ou não, mas a casa cai. Dope. Maradona. Dispenso apresentações. Já não és novo aqui? A primeira vez que chegaste aqui, destruíste isso, só perdeste porque alguém tinha de perder naquela edição. Não sei, não se habita numa banda onde teve, tipo, onde aconteceu, o Chima, por exemplo. Por isso é que basaste, não é? Ok. Ok, tá bem, eu apanhei a tua ideia. Este é o beat. Bictador. Está bom. Super bom. Ok. Nós normalmente temos aqui os papéis para termos o primeiro e o segundo concorrente. Hoje eu vou utilizar moeda. Especimista. És o rico aqui dentro, por favor, uma moeda. Obrigado. A escolha é vossa, caro ou coroa? Os reis ficam com a coroa. Os reis ficam com a coroa. Nesse caso, vamos considerar a coroa o número. Pode ser? Ok. Ok. Vamos começar pelo Maradona. Ok. O Maradona pediu o número. Maradona pediu uma nota de 500 dólares aqui nos estúdios da MFM saindo do bolso do pessimista. O pessimista está a cobrar um milhão de quanzas para cada vídeo. Não, nós estamos mal. O pessimista, o AdOS, tem estado a cobrar muito caro. O AdOS está aí na ronda de... Nem me falas do AdOS. Nem precisa falar. Está muito caro. Está caro. Muito caro. Muito caro. Ok. Prestem atenção. Faltam 15 minutos para basarmos. Mas antes disso, Lander e Maradona são os pugilistas da noite. Maradona. Não. Não precisas de auriculares? Só preciso do bico. Ok. Legal. Para quem está ligado, a gente já raspou. A massa do estado do ano passado, a gente gastou. Shine, o que é isso? Isso é ostentação. Traga lines mais comprida, porque eu nem vi de calção. Os rappers sabem. Lusato vai devolver as minhas malas. Afogam os rappers. Segunda divisão. Região Sondala. Os rappers sabem. J-Lo tem que bater pala. Pergunta ao monstro, eu vou lhe mostrar o que quer viver na bola. Vejo boa de iogurte, mas eu não sou mimoso. Os rappers já sabem o que eu faço, não é minucioso. Eu estou a brincar com beat, misturei no passivite. Rappers sabem matematicamente, tem de ter limite. Consistência. Os rappers sabem, sou satânico. A zona é vulcânica, eu chego escar do hispânico. É assim que eu faço, atrapalho, isso é freestyle. Estou aqui para garantir o Natal, muito antes do Natal. Eu estou no segundo andar, mas o primeiro é fazer tem-tem por migo. Não tem-tem porque vem da palmeira, mofo é dendem. Bringo com tudo. Calma, isso é só fungos. Deixa então cuspir o conduto. Eu estou nesse mambo, mas devia estar fazendo um som com o Guto. Porque é assim que eu faço, eu pego e falo qual é o mambo. NGA, na verdade as causas, não sou gay. Rappers só chegou, quando eu cheguei. Steven anda na gala, peço rap, eu juro que eu sei gay. Desde a na ciência, minha competência. Chamem de general nesse mambo. Cheio de patente, é competente. Estou com tranças, não me passa pente. Serpentina, no fino, saio grosso. O cara de tio, moço. É assim que eu faço, janto na hora do almoço. Mais profundo, tipo que eu estou a procurar ouro. Não posso, posso. Dois minutos, faço cinco, que ele silva. Brasil no euro, não quero basar para a Espanha. Contra mim é só a minha sombra e todo mundo sabe quem ganha. Não é concorrência, aqui não há competência. Baso na casa. Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente. É uma limpeza surpreendente. E o rap agradece. Oh my God. Damn. Okay. Não. Nah, nah, nah. Lander. Estás preparado, meu boy? Ready? Let's go. Gel freestyle de momento. Lander for gel. Okay. Penetrei facilmente. Acredito, niga, eu vou te responder. Falou de Brasil, és Neymar. Tu és muito forte a perder. Talento, um gajo, faço aqui. Aqui ninguém me vence. És Maradona, vais morrer, estás a cuspir com o Messi. Freestyle de momento, demonstro que eu tenho um talento. Vou te faltar respeito, para que eu tenha boa de respeito. Ninguém me aguenta nessa cena, demonstro que eu sou boi talentoso. Eu sou o João Lourenço, te mato com o meu flor mimoso. Eu mato nessa cena, qualquer niga eu apaguei. Hoje apanhei um táxi, acredita, boy, deitei. No freestyle de momento, eu gosto de trazer sarilho. Vou comprar camisinha, vou oferecer no meu filho. Ninguém me aguenta nesse mambo, eu faço o improviso. Não sou jornalina, não me misturo com bueli shows. Mato nessa cena, um gajo demonstra que sou de que anda. Abriram a boca, eu sou o melhor rapper de Luanda. Vocês são fracos, por isso são cegos como a Wanda. Quando abro a boca, meu sem banda, é melhor da banda. Eu mato nessa cena, sou o povo bacongo. Tá me sentir no lufo, porque tô perto do Congo. Freestyle de momento, demonstro que é minha mestria. Eu te dou papo reto, porque estudo geometria. Ninguém me aguenta nesse mambo, já te maltratei. Puto, cocei, guardei niga no freestyle, eu matei. Senta a métrica e a lírica que eu trago aqui no flow. Rima empírica, verídica, o teu tempo é que acabou. Quando eu mato no freestyle, me chamam no time globo do show. Tô nessa cena, podes crer que um gajo te mata. Só bem will, porque ficam alfa e ômega. Eu tô a cus por com skill, eu sou o melhor, você não nega. Eu tô a mandar fuzil, você é um fraco. Eu sou na mic, mas daqui ninguém me mil. Poças, um gajo te mata no freestyle, é sem mudança. Trouxeram iogurte, porque pausei com uma criança. É freestyle, nessa cena, um gajo demonstra só no outro nível. Quem me ouveu, o assassino, contido aqui é imprevisível. Eu tô a rimar com kid, o meu flow é incorrigível. Oh, senta a métrica, um gajo mostra que todos os dias. Pepe, tela, pausas, tô a cuspir, boda, poesia. No freestyle, aqui podes crer que ninguém me atrofia. É isso um lápis, facilmente um gajo te desafia. Poças, tô aqui mostrar que o tempo é de dom. Eu não cuspo, barra, acreditas, eu tenho a margedon. Nigas, mandam boca, por isso que o teu tempo acabou. Tô no Showtime, time, ya, o teu tempo acabou. E apenetro com o seu... Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente. É uma limpeza surpreendente. E o rap agradece.